Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aqui, tá amanhã sendo o dia, vou pôr ração para minhas galinhas, tô ali buscar a ração ali, tenho quatro franguinhas, pintainhas ainda, poedeiras, tenho aqui mais essa galinha poedeiras e vou formar um novo plantel, vou ali buscar ali a ração para nós dar para as galinhas. Aqui ó, tenho a ração balanceada aqui, ração para poedeira que a gente compra e aqui gente tem as alfaces, as alfaces aqui eu deixo crescer, eu não tiro todas, eu planto e não tiro todas, deixo uma para mim catando folhinhas, os pintainhos, eles gostam muito gente, então eu já falo para minha esposa, alguns pedem alface, couve eu tenho que deixar para minhas galinhas, então eu vou catando aqui as alfaces, Esse pé aqui tanto cresceu que deu uma viradinha, eu venho desde lá de baixo tirando as folhas, aquilo também já cresceu, desde lá de baixo, está meio velhinho, eu tiro só as folhas, eu não arranco. Então vamos lá para as galinhas agora, tá bom? Segue no vídeo aí, deixando o seu like, compartilhando com os amigos, tá bom? Então eu vou pegar aqui, vamos levar lá, aqui ó, tem uma face aqui em carrinho, já mostrei em outro vídeo, vamos caminhando para o galinheiro, vamos lá. Aqui, olha só como elas gostam aqui gente, aí ó, maravilha, olha só aqui ó, olha só aqui ó, olha só, aí ó, para onde é que elas vão? Para a ração? Não vão, a poedeira vai, mas as pintainha não vai para a ração, aí ó, olha só, tem ali, tem um plantelzinho aqui, aqui, aqui eu tenho aqui ó, vou mostrar para vocês, essa galinha poedeira, tem um ovo quase todo dia, essa, essas quatro aqui ó, também são poedeiras, novinha, essa aqui é uma, a pintainha deve ter um mês mais ou menos, ela é brama, aqui eu tenho aqui ó, vai ser um franguinho brama, esses ovos aqui vem do Ceará gente, mas devido ao manejo aqui, as galinhas brigando, eu tenho chocadeira, mas não quis pôr, era só dez ovos que eu trouxe, olha, tem peninha nos pés, é brama búfalo, aí eu só tirei três pintainhos, tirei aquilo ali que parece que é um franguinho, aquela dali que é uma frangotinha, e esse aqui também ó, pega aqui ó, olha só, mansinho ó, olha só aqui ó, ele fica na mão aqui ó, esse aqui também ó, tem peninha nos pés, entendeu, o que é que acontece, é uma raça brama, agora eu vou pôr ração para as galinhas lá em cima, eu separei porque ela estava brigando muito gente, batendo, é a três galinhas desses pintainhos ali ó, esses pretinhos ali, agora eu vou pôr raçãozinha para ele, tá bom, aqui eu uso bebedouro, entendeu, sempre limpinho, bebedouro aqui ó, eu encho muito, olha aí cai um bagacinho, eu venho aqui ó, pego essa água, viro, essa água aqui tá limpinha, mas como cai um bagacinho eu vou viro e achando a água, aqui eu tenho aqui o meu comedouro, o ração, e aqui dos pintainhos, eu alteio bem porque aqui é ração poedeira, ele não pode comer, certo, então tá bem alto do chão, e aqui para os pintainhos comer, tá bom, furei o fio aqui com o cano, depois vou fazer o maior, aqui olha só, aqui eu tenho a ração de crescimento, são rações diferentes, entendeu, a poedeira os pintainhos não podem comer, então eu venho aqui ó, e encho aqui ó, e encho aqui o potinho, minhas galinhas, tô renovando porque ó, olha como é moncinha ó, ó, bonitinho aqui ó, essa aqui é poedeira, essa aqui ó, essa aqui ó, essa aqui ó, essa aqui já é caipira, olha aí ó, ela fica na mão, muito bonitinho ó, olha só aqui ó, olha só que legal, ó, fica na mão dos canelos aqui ó, e elas gostam muito de ração, olha lá, olha só de verde, olha aí ó, elas gostam muito de verde, olha só, eu tenho aqui esses duas pretinhas aqui, ela é filhote da galinha preta, dessa galinha aqui ó, essa galinha não choca, eu coloquei em outra galinha, essa galinha aqui ó, coloquei ali ó, entendeu, ali eu coloco um ração para ela, mas aqui ó, aqui tem essa galinha aqui também ó, com três pintainhos, as pintainhas cresceram aqui ó, ó, está um pouco escuro ainda gente, porque é seis horas da manhã, estou indo para o trabalho, tenho que dar essa para a minha galinha, essa parte aqui gente, é cimentada ó, para lá, e eu ponho pó de serra, pó de serra, está quase na hora de trocar o pó de serra, aqui a gente tem mais de um pouco de pó de serra aqui ó, aqui nós temos pó de serra aqui dentro, para a gente trocar, olha só aqui ó, pó de serra, a gente sempre está pondo esse negócio assim ó, jogando aqui ó, aí jogando, jogando, pó de serra, para que? Para ir enxugando, certo, porque esse pó de serra depois eu levo tudo lá para fazer esterco gente, eu vou limpar agora, para secar, à noite ela faz sujeira, entendeu, do poleiro aqui ó, à noite ela faz sujeira e depois eu raspo, raspo tudo bonitinho, põe outro pó de serra, para poder virar adubo, tá bom, hoje então minha gente, ficamos por aqui, estou falando um pouco baixo, porque é cedo demais para não apagar o vizinho, olha só, a galinha cantando aí ó, viu, isso significa que mais tarde tem um ovo ainda, então assim, o canal aí está, fundei agora, eu sou, também tenho um canal que chama José Maria Lima, que é de construção, só que eu não quis mostrar meus vídeos na construção, porque vai misturar um pouco, então fiz outro canal, estarei por aqui, tem mais vídeo, vou olhar no canal, me laça e gosta dos vídeos, deixa o seu like, se inscreve, ajuda o canal a crescer, o canal está crescendo devagarinho, comecei a estar com poucos dias, então um forte abraço aí, Deus abençoe, espera o seu like, espera aí a sua presença no canal, tá bom, um forte abraço, tchau, tchau, fui!